Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de julgar você todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de prático E um cachorro latindo pedindo churrasco Por ela eu virei a porta só pra ganhar o seu amor Rosa, rosa, pode comigo se hoje eu ganhei a necessidade de aposta Rosa, rosa, pode comigo se hoje eu ganhei a necessidade de aposta Uma mala e vamos embora